No dia mundial sem carro, muito se fala em reduzir o uso dos automóveis e até mesmo diminuir a frota nacional. Mas existe outro desafio que o Brasil precisa superar. Dar o destino correto aos veículos que saem de circulação. O número de carros no Brasil não para de crescer. O país tem um veículo para cada quatro pessoas. Há dez anos, essa proporção era de um para sete. A idade média da frota é alta, em torno de nove anos. E embora a reciclagem seja a melhor alternativa para os automóveis velhos, apenas 1,5% passa por esse processo. A maior parte acaba abandonada em pátios ou até mesmo no meio da rua. Tudo em um carro pode ser reaproveitado. Especialmente os pneus, a carcaça e as peças de metal, que se transformam em matéria-prima para a indústria siderúrgica. Essa empresa, que trabalha em parceria com seguradoras, faz a triagem do material que pode ser reaproveitado dos veículos que sofreram algum tipo de acidente. Coletamos esse automóvel, desmontamos todas as peças envolvidas e damos o destino adequado para todas as peças. Por enquanto, apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm o sistema de reciclagem de automóveis, que só vale para carros apreendidos. Os números de alguns países da Europa e Estados Unidos são impressionantes. 95% dos veículos são reciclados. Na Alemanha, quem entrega um carro velho para ser desmontado recebe 2.500 euros para comprar um novo. No Brasil, a falta de incentivos e a burocracia atrapalham o processo. Desde 2010, existe uma política nacional de resíduos sólidos, que obriga as empresas a recolher e dar o destino correto aos produtos que não têm mais utilidade. Mesmo com metas ainda baixas, a medida é considerada um avanço. O Brasil tem essa negociação, o Ministério do Meio Ambiente participa, o Ministério da Indústria e Comércio tem influência e o setor automotivo acaba dizendo aquilo que é viável fazer.